Olá, voltamos a falar sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff ao Panamá. Após participar do Fórum Empresarial das Américas, a presidenta se reuniu com Mark Zuckerberg, o criador da rede social Facebook. Durante o encontro, foi firmada uma parceria entre o governo brasileiro e o Facebook para um projeto de inclusão digital aqui no Brasil. Até junho, vai ser feita uma análise conjunta para ver como o projeto vai ser colocado em prática, principalmente em regiões do país que têm pouco acesso à internet, como Norte e Nordeste. De acordo com dados publicados pelo Facebook, o Brasil é o segundo país com mais usuários que frequentam diariamente a rede social. Logo após o encontro, a presidenta conversou com os jornalistas sobre a parceria firmada com o Facebook para promover a inclusão digital aqui no país. Nós estamos aqui para anunciar uma parceria entre Facebook e o governo brasileiro no sentido de assegurar que as tecnologias que garantem acesso à internet, aos serviços de internet, à educação, à saúde, enfim, a todos os produtos que hoje a internet pode tornar disponível na rede, possam ser acessados no Brasil. Vocês sabem que nós temos áreas que são áreas de difícil acesso. A Amazônia toda é uma. Tem áreas também no Centro-Oeste que esses problemas existem. Existem áreas no Nordeste, enfim, em todas as regiões do Brasil. Então, é muito importante essa parceria que nós hoje estamos encaminhando e que significa basicamente garantir o acesso a serviços os mais variados via internet. O Facebook tem uma parceria em Heliópolis. Esse é um exemplo de um modelo que nós pretendemos utilizar. Nós, a partir de agora, vamos fazer estudos em comum até que, quando chegar em junho, nós possamos desenhar um projeto comum cujo objetivo fundamental é a inclusão digital, mas não é a inclusão digital pela inclusão digital, é a inclusão digital porque ela pode garantir acesso à educação, acesso à saúde, à cultura, à tecnologia, enfim, olhar como um instrumento. E consideramos que o Facebook é um dos grandes produtos que geraram essa revolução que foi, essa revolução que é similar ao que aconteceu com a energia elétrica quando o mundo foi iluminado. Agora, o mundo também é iluminado, mas só que ele é iluminado, ele é iluminado, vocês veem que cai, às vezes. O mundo é iluminado, eu acho que agora, pelo acesso ao conhecimento, pelo acesso a serviços, um dos mais importantes é acesso a serviços de saúde, acesso a serviços de educação. Eu vou só tratar desses dois. Na agenda da presidenta ainda está prevista uma reunião com o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos. Por fim, a presidenta participa da abertura da Sétima Cúpula das Américas e de um jantar oferecido pelo presidente do Panamá aos chefes de Estado. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.